Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, sou Rolim Elias, vou estar apresentando aqui para vocês algumas novidades. Então, o SmartZap cresceu, amadureceu e por esse motivo a gente sentiu a necessidade de rebatizar a ferramenta por conta de todas as ampliações. Dentre essas novidades, eu vou apresentar aqui para vocês duas em específico, que vão focar bastante na usabilidade do dia a dia de vocês. Uma delas é que o SZChat, na nova versão da plataforma, agora também suporta a WhatsApp Business API, a API desenvolvida pelo mesmo time que desenvolve o aplicativo do WhatsApp. Com isso, a Fortix passa a ser uma das poucas empresas brasileiras a comercializar a API do próprio WhatsApp. Um outro ponto que eu também quero compartilhar com vocês é que o SZChat agora conta também com o SZChat App e já se encontra disponível na loja Android, na loja versão beta em si do Android, tornando possível você poder atender também seus clientes por meios de smartphones. Em breve, eu vou estar compartilhando um vídeo com vocês, estou pendente aí desse vídeo, mas logo em breve eu vou compartilhar um vídeo com vocês referente aí o SZChat App, beleza? Podem cobrar. Vou seguir aqui com vocês apresentando as novidades da versão, versão essa 3.8.1. Bom pessoal, seguindo aqui, vou apresentar para vocês o Change Log da versão 3.8.1, onde nesta versão a gente tem algumas correções específicas na plataforma, voltadas a fluxo, em que agora é possível fazer uma validação na tag, quando é uma tag do tipo personalizada. Vou mostrar aqui para vocês na plataforma, em cadastro canais, se eu editar, por exemplo, um dos canais, quando eu tento criar uma tag personalizada, vou criar aqui uma entrada de dados no modelo nova tag, ele questiona aqui a validação do dado, se ela é letras, se ela vai aceitar letras e números, se ela vai aceitar apenas números ou se vai aceitar apenas letras. Anteriormente, vocês não conseguiam fazer essa validação entre letras e números, ou só números ou somente letras, para a situação de nova tag, beleza? Seguindo ainda referente fluxo, foram efetuadas algumas correções quando você tentava salvar o fluxograma em algumas situações, dependendo realmente do formato do fluxo, do fluxo, ele não aceitava salvar. Falando em si de tela de agente, foram efetuadas duas correções, uma voltada à questão de notificação da mensagem, agora ela é persistente. Que notificação é essa, Rolyman. Essa notificação em específico, vou abrir aqui a tela do agente, essa informação, ela agora é persistente, ela não sai se você deslogar, quando você relogar, a notificação ainda vai estar presente. Como também, a consulta em si pelos contatos foi efetuada uma melhoria na consulta aqui de contatos, buscando em si uma maior performance, uma maior agilidade, beleza? Esses foram os dois pontos voltados na tela de agente. Voltando em si para a parte de relatórios, foram efetuadas algumas melhorias, algumas correções na parte de exportação de relatório, na situação de relatório de atendimentos perdidos, em alguns casos em si não era possível devido à questão de acentuação, ou seja, caracteres em específico, ele não gerava o relatório corretamente, ele não exportava corretamente. Como também ao buscar anos anteriores, ou seja, relatórios de 2018, de 2017, em algumas consultas ocorria algumas falhas e ele não trazia a informação corretamente. No mesmo sentido, aqui na parte de exportação de relatório de atendimento, em algumas situações ele dava divergência nos valores, nas informações de quantidade de atendimento, como também na parte de filtro. Eu vou mostrar aqui para vocês na tela, referente a essa questão dos relatórios. relatórios, deixa eu abrir aqui, relatório conversas, aqui seria voltado a parte do ano, quando a gente efetuava a busca por ano, em algumas situações ele não trazia corretamente a informação, como também quando eu especificava algum tipo de filtro, por exemplo, data, especificava um contato, um agente, quando eu efetuava a busca, ele não trazia informação, ele não permanecia a informação em si da busca em determinadas situações, como nas situações que eu citei referente às exportações. os exportar agora, aí foi efetuado correção para trazer todas as informações sem divergência ou mesmo sem quebrar as informações específicas do relatório, certo? Na parte de grupo de horários, foi efetuado uma correção que em alguns casos ele não apresentava corretamente o horário, né? Ele não exibia o horário que foi configurado. E no envio em lote, a gente tinha uma situação de que se você apertasse mais de uma vez, uma combinação de dois cliques específicos, na hora de salvar o envio, ele duplicava esse envio em lote, no caso também foi efetuada uma correção específica para esse ponto, tranquilo? Aqui no caso é cadastro horários, é onde foi efetuada a correção voltada aos grupos de horário, como também aqui em cadastro envio em lote, quando você vai efetuar um salvar, né? De um novo envio em lote, ele já não duplica a informação, tranquilo? Pessoal, essa foi a versão 3.8.1 do SZChat. Eu espero que vocês gostem aí das melhorias que ocorreram, que vocês desfrutem aí dessas melhorias. A gente vem sempre trabalhando nessas correções, nessas melhorias para dar uma maior performance, uma maior agilidade, uma maior estabilidade da plataforma. Qualquer dificuldade, entre em contato com o nosso suporte. Estamos disponíveis em 24 horas por dia para te atender, para te auxiliar. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, temos treinamentos diários do SZChat. Segunda às 14 horas, terça às 9, quarta às 14, quinta às 9 e sexta às 14. Mesclando aí os dias e dados e horários para deixar totalmente disponível você e sua equipe conseguir ter um apoio aí voltado à plataforma e à usabilidade. Tranquilo? Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!